Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, não deis aos cães as coisas santas, nem atirei vossas pérolas aos porcos. Para que eles não as pisem com os pés e, voltando-se contra vós, as despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, faze também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que leva à perdição. e muitos são os que entram por ele. Como estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos aí no capítulo 7 de São Mateus, que Jesus vai dando diversas instruções, ou conselhos, ou orientações. E esse evangelho, aparentemente, que não faz conexão, os versículos com os outros, mas são concisos ao mesmo tempo. Na primeira parte, o capítulo 7, versículo 6, O cuidado com as coisas santas que nós precisamos ter para não correr o risco de se profanar aquilo que é sagrado. E aquilo que muitas vezes nós o temos com muito zelo, nós sabemos que existem pessoas que não o têm. A instrução seguinte que fala sobre tudo o que quereis que os outros vos façam, entra o mandamento do amor ao próximo, que é a rega de ouro do Evangelho. É o amor ao próximo no sentido prático, no sentido concreto e ativo, de fazer, de fato, o bem para com o próximo. Mas, esse próximo, nós precisamos fazer o amor, ou dar o amor. Mas, a respeito das coisas santas, nós precisamos ter cuidado se vamos dar a este próximo. Porque este próximo pode ser uma pessoa incrédula, pode ser uma pessoa que tem este coração fechado, que só o ato do amor é o suficiente para ele. Porque, muitas vezes, nós queremos que os outros recebam de imediato aquilo que nós recebemos ou aquilo que nós amamos. Podemos estar dando aos outros coisas preciosas e a pessoa não é capaz de recebê-la. E o que é que vai acontecer? Não vou dizer uma profanação, mas uma rejeição. Cabe a este próximo o amor o bem fazer tudo o que você gostaria que os outros te fizessem a estar o bem para com o próximo. O cuidado para com o próximo. Mas, a respeito das coisas santas, que essas pérolas são todas as coisas espirituais, os bens espirituais que, com o tempo, nós fomos absorvendo e entendendo. E o santo que nós sabemos o que é uma coisa santa, aquilo que não permite corromper-se. Aquilo que não pode ser jogado, desprezado. E Jesus, no Evangelho, faz a comparação dos cães e dos porcos no sentido daqueles que combatem a verdade e menospreza. Talvez, essa pessoa que você quer dar as coisas santas, dizendo assim, vou dar uma coisa santa para ver se a pessoa se converte. O caminho é inverso. Primeiro, ele precisa encontrar-se com o Senhor para entender o que são as coisas santas. Não aconteceu isso com você? Você primeiro encontrou Jesus para entender as coisas santas. E muitas vezes nós falamos assim, vamos dar primeiro as coisas santas para ver se eles se convertem? O coração dessa pessoa pode estar fechado. Até os ouvintes da evangelização que nós transmitimos, por isso que o anúncio a Jesus Cristo é importante. primeiro se anuncia para que a pessoa encontrando o Senhor ela possa entender as coisas santas. Não é o contrário, vou dar coisas santas para ver se a pessoa encontra Jesus. Não, vamos dar Jesus para as pessoas entenderem o que são as coisas santas. E isso aconteceu comigo e isso aconteceu com você. e nós também sabemos e entendemos que muitas pessoas não querem encontrar o Senhor. Por decisão própria, alguns estão com o coração fechado aí e nós precisamos ficar com a consciência tranquila que o outro também é livre para escolher. e muitas vezes as pessoas que nesse desejo de evangelização de ver a pessoa mudada faz com que ela coloca a pessoa dentro de uma situação que vai levá-la à negação, à rejeição ou no extremo à profanação das coisas santas. Então, evangelho primeiro, desde Jesus primeiro, para que as pessoas possam compreender as coisas santas. Infelizmente, até as pessoas que já encontraram Jesus para a compreensão das coisas santas é um pouco difícil porque tem muitos bens espirituais da igreja que tem cristão que não entende a doutrina, os bens, os sacramentos. Se as pessoas que estão dentro da própria igreja muitas vezes são lentas para a compreensão da verdade, quanto mais as pessoas que não querem, que rejeitam, que negam, que não aceitam, que vão contra aquilo que é sagrado. Nós estamos vendo aí vivendo uma sociedade de negar o sagrado, negar a presença de Jesus Cristo. Então, cristão, cabe a você amar essa pessoa e anunciar Jesus para que encontrando ela possa entender as coisas santas. E além de tudo, a primeira evangelização precisa estar acontecendo no mundo de hoje porque a porta da perdição é o diabo, essa porta larga e a porta que leva para o inferno e não podemos ter medo hoje de anunciar e denunciar e dizer se a pessoa livremente vai escolhendo ficar longe de Deus, existe uma possibilidade remota dessa pessoa ir para o inferno. se a pessoa começa a negar o Senhor em sua vida e isso se faz condução de vida, essa pessoa tem uma remota possibilidade de não chegar ao céu. Tanto eu como você precisamos viver um caminho sério de conversão porque a porta da facilidade, essa porta larga não que o demônio tenha esse poder de aberto é porque a porta larga é das facilidades e da soberba desenfreada e a porta estreita que é Cristo no qual todos nós entramos por ele para o reino dos céus é a porta da humildade todos nós precisamos nos esforçar para entrar pela porta estreita que é Jesus Cristo nós entramos por ele por isso que você olhando a compreensão dos versículos que ele coloca o versículo 6 lá depois do 12 ao 14 nós entendemos o que? que as coisas santas existem mas nem todos são capazes porque estão escolhendo a porta larga ou seja o caminho do mal talvez a pessoa assim ah não estou escolhendo o mal mas está escolhendo ficar longe do Senhor ficar longe das coisas santas com isso esse irmão e essa pessoa que está rejeitando ao Senhor não significa que eu não vou fazer o bem para com ele a regra de ouro quer ser santo faça o bem para todos como você gostaria que os outros te tratassem então independente se a pessoa é de outra religião independente se a pessoa está longe de Deus ela precisa ser amada ela precisa ser vista como ela é filho ou filha de Deus embora rebelde embora longe mas precisa ser visto assim porque o dever para o bem não é que o outro vai devolver de volta o dever para o bem é por causa do reino se você faz o bem e o outro não faz você já tem a sua recompensa que é o céu então por isso que os versículos estão todos interligados e faz sentido para a nossa vida para que o outro também recebendo a graça de Deus e precisamos levar as pessoas a entenderem que as facilidades do mundo o caminho que ela está fazendo longe do Senhor pode levá-la para o inferno cabe a nós anunciarmos o amor a misericórdia e a conversão peçamos ao Senhor a graça para vivermos esses versículos em nossa vida no sentido prático instante de silêncio deixemos que essa essa palavra vá movimentando o nosso coração e a nossa mentalidade louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo tudo da Canção Nova em um só lugar Canção Nova Play